Na manhã desta terça-feira, foi realizada uma live para divulgar o orçamento do próximo ano da Prefeitura de Rolim de Moura. Esse plano de ação visa definir um cronograma financeiro das despesas de 2021. A Prefeitura traça para o gestor do PPA, qual o caminho que ele vai percorrer durante os quatro anos do mandato dele. E a cada ano, em cima do PPA, nós fazemos as leis de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual, que é o que a Prefeitura vai gastar no próximo exercício. Nós temos uma previsão de receita e em cima dessa previsão de receita, a Prefeitura traça e fixa as despesas que ela vai trabalhar. Em cima disso, o Tribunal fiscaliza as ações, cada ação que foi implementada e se está sendo cumprido. O plano de ação passa de 140 milhões e tudo será disponibilizado no portal da transparência para que o contribuinte possa acompanhar. Todas as despesas do município, folha de pagamento, manutenção da estrutura e aí com os complementos, as aberturas de créditos que o prefeito vai conseguindo de acordo com o tempo, ele vai conseguindo os convênios e aí ele vai executando. Pode ver que ele faz direto, faz as propagandas, olha, nós conseguimos um convênio, mas a base do salário, da manutenção da máquina, a gente já traça essa lei do orçamento do ano.